Vem de todos os cantos da cidade Que só faz crescer e torna o caminho mais longo Vem da luta de cada dia e cada rima É a meta para improvisar Vem de todos os cantos da cidade Que só faz crescer e torna o caminho mais longo Vem da luta de cada dia e cada rima É a meta para improvisar É o rei dos pivetes É o herói num farrapo Faz das ruas o seu play Multiplica minutos Antes de ver a jogada Faz de tudo pra viver Perdi Bisse algo levado Que eu sempre quis Bisse algo levado Que eu sempre quis Bisse algo levado Que eu sempre quis Era uma vez, um de nós, igual vocês, dói e brilha, a milhão, desde os seis, herança de família, radinho de pilha, chiadeira, sai daí rapaz, isso não é brincadeira, eu queria ver os discos rodar, sem ninguém me podar, sai que seus buco buco pra lá, que todo escuta esses malucos falar, vai me falar que isso é músico, de deck pra deck, play hack, junta vários moleque, um outro clique, fleck, boom, pep, volta a fita, dá um check no rap, se o louco eu tô falava em cima, atrás do playback, os doze, as base, via nas revistas, pose, as base, bota no caderno, os flow e as frases, sonhando com o show, já pensou, pensei, fui fazer, dá pra tirar algum, prazer, brinque rapaz comum, por prazer, mais que mais um, tinha que trazer, um pedaço da minha quebrada, pro cv, da rua tipo serenata, tem que ser, limpando pelas madrugada, quem me vê, trampando de tag gravata, não vai ter, boi, pra quem sempre foi largado, pagando peça em boi, neguinho forgado, ganhando os troféus, juntando os trocados, bacana hein, já tem cd gravado, tenho, se algum levado, por os que eu sempre quis, se algum levado, por os que eu sempre quis, se algum levado, por os que eu sempre quis, me dá um, 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 Tchau, tchau.